É verdade, isso é verdade. Quem que é pobre aqui? Levanta a mão, fora o pessoal do Beraba aqui, levanta. Quem que é pobre? Pobre mesmo. Pobre. Uh, fala, ei! Só tem rico aqui, o Batel aqui. Levanta a mão os pobres, hein? Levanta a mão os pobres. Com orgulho, pobre. O cara do Uno lá. Isso, olha os pobres aqui, olha. O pobre vive a vida, não vive? O pobre vive a vida. Qual é a primeira coisa que o pobre faz quando chega no restaurante de rico? Qual é a primeira coisa que ele faz? Ele pega o cardápio, fala, piá! Chuta e quanta uma água, piá! Puta, sorte que vem uma de peixe urbano. O pobre vive a vida, cara. Aniversário de criança rica não tem graça. Aniversário de criança rica. Aniversário de criança rica é um tapete felpudo, é um sofá, são três crianças. É o Luiz Henrique, o Pietro e o Enzo. Acabou a festa. Agora, aniversário de criança pobre? Não, aniversário de criança pobre é o mesmo espaço. São 613 crianças. Tá rolando o tiro pra cima, o pai tá sem camisa. Não toca uma xuxa no rádio, só sertanejo de putaria. Aquelas crianças feias, sabe? Feia. Parece que já tem o nome no Serasa, sabe? Já nasceu devendo no Ford Ka, criança. E o pai do pobre tá segurando a criança no colo aqui. Você não precisa nem perguntar o nome da criança. Por quê? Tá tatuado, aqui, ó. O pobre vive a vida, cara. Eu falo pro senhor, o pobre vive a vida. Dá pra... Não, não, não. O pobre vive a vida.